Esse é o começo da expansão, a Escola Bernal, que hoje completa 25 anos, está recebendo esse presente de aniversário. O Parquinho Tecnológico é um programa que já existe desde 2017, onde a gente promove esse contato do aluno com a experiência da tecnologia. Aqui especificamente a gente está trazendo dois temas, a robótica e a educação financeira, que fazem parte dos módulos de tecnologia e de empreendedorismo. Que é exatamente o que a gente faz lá na Fundação do Parque Tecnológico, só que para os grandinhos. Isso reverbera diretamente na vida pessoal, porque eles conseguem vislumbrar uma mudança de vida, elaborar um projeto de vida por meio das oficinas do parque. Hoje a escola está completando 25 anos e essa sala foi um presente enorme para todos nós e para todos os alunos da unidade. Ficou mais bonita e eu gostei porque tem computadores e a gente vai começar a programar.